Fala galera do nosso canal, eu sou o Rossini, eu sou o Julinho, e eu sou o Pocky Pessoal, sem enrolação porque vídeo de FIFA fica muito grande, é o primeiro vídeo de FIFA do canal, já solta a vinheta que você preparou em cima Antes de começar esse vídeo galera, se inscreve aí no canal, você que é novo, beleza? Segue eu em todas as redes sociais, se você não se inscreve no canal do Pocky também, tá o primeiro link na descrição O que você faz no seu canal, hein? Eu, eu fiz um vídeo colar na bunda do Julinho Verdade, vai lá assistir galera, deixa muito like, eu acho que não, eu acho que o meu vai sair antes Não, o meu vai sair hoje É? Nossa, cara, eu penso nos vídeos, então corre lá no canal do Pocky, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve, fala hashtag vídeo do nosso canal E veja a bunda dele Não veja, não veja Agora vamos começar aqui, eu espero que essa placa de cabelo Então a gente vai fazer o seguinte galera, vamos jogar a primeira aqui o FIFA 16, né? Porque o 17 não está aqui em casa Mas é óbvio que vocês deixam muito like, ó A meta de like desse vídeo é 30 mil likes Porque com 30 mil likes a gente vai saber que tem uma grande parte de pessoas que querem ver FIFA no canal Porque eu e você não tá pensando em trazer toda segunda, quarta e sexta, dois vídeos no canal Ó, meio dia FIFA e 7 horas da noite normal, vlog, desafio de futebol, trollada e etc Se você quer FIFA todos os dias aqui no canal, aos horários, meio dia ou uns de horas a gente não sabe ainda Deixa muito like já 30 mil, hein? 30 mil likes é a meta, galera Vai ser primeiro eu contra você Pode ser nós dois Depois Rossini contra Tahere Quem ganhar vai pra final Só que a galera tem uma noção com que a gente jogando FIFA E time, 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 time Eu sou o Barcelona Ó, eu já vou falar agora Eu já vou falar agora A cada gol que tomar é uma chinelada aqui no braço Eu vou correr a hora? A cada gol que tomar é uma chinelada no braço Ah, eu vou ser espancado Vai, tem que fazer primeiro, vamos começar a pó Ok, você vai ser humilhado Eu já quero fazer aqui que eu vou ser campeão Com certeza que eu sou o melhor no FIFA Não violando FIFA, mas ó Pesquizinhos contra os managers Você chuta com bola? Como assim? Você chuteu? Não, eu chuteu com bolinha Já vi que vai ser uns 400 a 0 Vai tomar chinelada a fiesta Vai, vamos começar Eu sou o Real Madrid Você é uma merda do Barcelona A cada gol, a cada gol é chinelada Eu vou deixar o Carrero dar a primeira chinelada Olha aí, eu jogando Ah, eu não tenho armadilha de prima de canal Eu não vou ler o botão aí Ó o primeiro gol, ó o primeiro gol do canal Ó o primeiro gol Ó o primeiro gol Calma um pouco, vamos lá Calma, calma, demora Quem vai fazer o primeiro gol do cara É isso que eu quero Bate, bate, bate Ah, meu Deus, quebrei Eu quebro mesmo Vai, volta em mim, pô Vai, eu te adorado Eu te amo, eu tô Tira essa bola daqui Nossa Não Tomei Tira Vai jogando Não tem uma especialização pra isso Sabe o que é? O videogame viu que você é muito ruim Aí ele não quer deixar humilhar Ah, é? Eu juro Ó O jogador passa direto, mano É É o papai É o papai É o papai Não dá O primeiro gol do canal tinha que ser meu e dele É dele, meu namorado O meu namorado fez gol Mano, eu vou bater no cês Eu vou ter que dar forte Vai logo Vai Ai Eu dei muito Você vai ver, velho Você vai ver Mano, eu vou fazer de novo Deixa eu ver Mano, olha aí, você tá bem com medo Eu dei fraco Vai logo Olha o inglês, vai pro boneiro, vai pro boneiro, vai pro boneiro, vai Por favor, faz gol aí pra você na chinelada Vai, vai Vai, vai Vai, vai Chuta Eu vou ter um gol Não, eu não fez que eu vou ver Eu, velho Lá vai, veio Sai Nossa, velho Caraca Eu não, não dá pra colocar no gol dele Toca, já Liga e bate Bate, bate, bate Mas não pensa muito Massa Olha lá, toma um gol Impossível Não pode nunca mais Que fácil Nossa PELA AMOR DE DEUS Que comporrente é o mamãe que meu namorado É o homem, é de voz É de voz É a minha amante na boca dele Agora se ele quiser Ele faz tudo comigo Olha o dominado Toma de boleiro Toma de boleiro Toma do boleiro? O boleiro de bala Vai Aqui, vou dar mais falta agora Fala que foi fraco Fala que foi fraco Fala logo Foi fraco Isso é falta, mano Quer reclamar lá na liga 0800 322 Então pega o meu amigo, é o menino de la Copa, cruzou Reclama, vai no saco Reclama Tira uma foda camisa, ela fala que se chegar um milhão em uma semana, você vai sortear Você pega e fala roubar Cadê o foco? Você viu o que eu fiz, é? Olha o gol que eu vou tomar Tô começando a pegar o jeito com esse negócio Pênalti, pênalti no Luzão Eu nem apertei nada Lá vem o Papai Cris da XR3 Vamos lá, é a batida É a batida Pra não conseguir apertar pra ele bater no aqui Vai bater no canto Vai bater no canto Ai, ai, ai Nooo Ai, minha braça Agora foi fraco Olha o goleiro O goleiro, o goleiro não viu a bola Nossa, olha o que eu fiz Nossa, eu vou tomar outro Tomar o canto Tomar o canto, olha o que eu me fico Ele é a batida Nossa É o que eu fiz fraco 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 Aqui é fraco Vai, mano Caraca, mano Tá bom, tá bom Tá bom Bate mais um Efe, galera, primeiro jogo, Pock Tristeza Ele tá triste Vamos lá, tô na final já É agora que eu quero minha O bispo é minha ganha Fala galera Chelsea Qual que você foi mesmo nem vi? Bayer Chelsea E Bayer Ferrou muito, mano Faz muito tempo no jogo Vai começar a puta Opa Já vai vir Avisa o Rossini que não é proibido ela na foto Olha o que ele fez Carroco Carroca, vai 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 Por que que ele fez isso? Eu juro que era pra atirar, velho Eu fiz aqui, não puxei pra trás Ele tá passando mal Tá bom esse tapio, tá não certo Ah, não, errei Tá dando na mão Vai c******, se deu aqui Errei Ele é lento É um grande, velho Esse garoto também é grande Não, grande, não é O cara tem 6 metros Ah, vai, vai o outro Claro que ele vai jogar o dente Vai, tá levantado Tá quente o Brasil de hoje, velho Não, dá fraco Pode dar fraco Nossa Nossa, esse foi forte, velho Vai, Willian Agora, você quer ver? Toma chinelada Fim de jogo Galera, acabou o jogo O Rossini perdeu Agora, vamos para a grande final Vamos lá, galera Grande final Carrer contra Juninho Vamos ver quem vai tomar chinelado Tomando aqui as coisinhas Não, ali Vamos direto já Não, não, olha lá Não vou jogar com 3 zagueiros Valendo, galera Comece a final Lá vem o Madrid Vem, vem, vem Vem, pôs Olha o primeiro ataque É meu, vou cortar Ai, ai O que foi? Ah, não Pênalti Mano, não foi nada Olha lá Eu já comecei bem O que foi? Olha lá Eu já comecei bem Pênalti, claro O que? Ele pegou na mão Ele pegou na mão Artilheiro da competição aqui do campeonato Vamos lá Primeiro gol ADN Cristiano Ronaldo está lá Mais um gol Uma hora da chinelada Vai, Carrer Mostra ele Tá forte Ah, vai Você tá louco? Mas era pra ter sido mais forte Só que foi mal, galera Próximo pro vez que eu comprei Ah, beleza Beleza, o cara não sobe Pra beleza E daí No No Mano, o cara não matou certo Olha o golaço que eu vi Sender o Lira Ser um ganho de mim, velho Vai, dá um abraço, velho Nossa Olha lá o que ele fez Eu ainda entendi Ele tem tocando Vai, velho Mas o cara sumiu Vai Vai tomar Eu achei que eu tinha visto que tá chato Meu, sem problema Olha Vou ser expulso Vou ser expulso O Cristiano Ronaldo vai ser expulso VAMPADO VAMO PORTA Opa Por que eu tomei já um cartão com ele Você fez falta Bolão Vai, vai Eu deixo Ah, olha lá, velho Ah, que que é isso Nossa, ele é ruim Para, para Vamos, galera Começar o segundo tempo Está 2x0 para o Real Madrid Por incrível que pareça Não, por incrível que pareça não, né Já vamos conhecer do campeão do primeiro campeonato de FIFA Do nosso canal Se você quer mais Não esquece de deixar o like É, zoado Capaz, zoado Galera, se liguem nessa jogada Vem aqui pertinho É, a gente não avou a dor Vem aqui pertinho Vem aqui pertinho Com 1 a menos o Real Madrid vai se Ai, que isso Meu Deus Com 1 a menos o Real Madrid vai se consagrando o campeão Do primeiro campeonato do Voscar Albrecht Ah, também GOLAÇO GOLAÇO Que golaço Não foi Não Olha, olha o passo que eu dei Sabe, eu mandava, eu dei Ah, você está maluco O primeiro Ah, vai Você está maluco Eu bati na sua cara Não, tira Nossa Ai Eu não fiz isso Ai Tá louco Eu não estava bravo, eu não estava Assim O tamanho Vai começar, vai Calma Não está gravando nada Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não, eu não enxei o saco Você foi da forte Acabou Acabou Pring, pring, campeão Ai Campeão Ah Uau Não O Júnior está deixando, mas deu um gol O que? O que? O que? Ganhei Ah, não, não, vou pôr Para, vou pôr Não, suadaça Se eu for Para de tomar no cu Toca fogos É caminhão É caminhão Galera, primeiro campeonato de FIFA completar 28 minutos Enfim galera, esse foi o primeiro vídeo de FIFA aqui no canal Não esquece de deixar o like, você que gosta, para a gente poder trazer né Toda a semana A partir de semana que vem, ou mês que vem, segunda, quarta e sexta, ao meio de dia Ou onze horas, não sei, deixem aí nos comentários também uma ideia E também ideias do que fazer com o FIFA Dá para ver o que? Muita coisa para fazer É, manda treinar FIFA 18 Faz acho que mais de uns 10 anos que eu não jogo FIFA Imagina, o Rocine de noob ao estrelato Dá para fazer? É, dois anos dá para fazer Foi esse vídeo com chinelada, pode deixar de castigo E vamos fazer, se esse vídeo aí pegar 30 mil likes, a gente começa fazendo o campeonato da DR A gente ama o Poker, o Pedro está chegando, o Rezende, todos os caras da DR que vêm aqui para Londrina E a gente grava com eles Curtira, deixa o seu like, se inscreve, é nóis, falou e tchau